o sistema da ereção aqui ó instalado aqui no município de itaguaçu nas lajes financiado pelo banco brasil deixar o galeguinho derramar que é para o povo ver o homem ali não quer gastar nem uma gota d'água não e aquele é o próximo cliente estava cobrando para nós ir lá mais uma vez o bach do brasil e por isso aqui ó para descrever todo mundo aí